Mãe, fala logo que você tá escondendo aí. Pra que tanto mistério? Vai, mostra. Se eu gostei, eu... Eu amei. É tudo que eu sempre quis ganhar. Você é a melhor mãe do mundo. Pensar que a gente teve tempos tão difíceis, né? Como assim? Você não quer falar disso? A gente tem que falar disso sim. Isso não é motivo de ter vergonha, mãe. Toda vez que eu fecho meus olhos, eu me lembro de você vendendo bala naquele sinal e dando o último pedaço de pão pra eu comer e ficando sem nada. Meu coração sentia de orgulho em te chamar de mãe. Minha mãe, minha rainha. E se hoje em dia você não pudesse me dar um presente desse, eu não me importaria. Porque o meu maior presente do mundo é ter nascido de você. Eu te amo mais que tudo. Eu te amo mais que tudo. Obrigado.